Olá gente, tudo bem? Oi pessoal, tudo bem? Começando mais um vídeo para o canal Hoje é domingão A cara aqui de sono Rodrigo acordou mais cedo, né? Acordado Não, eu acordei Pedro? Hoje foi eu que acordei Não, mento, foi meu pai que acordou me ligando É, eu sei que o telefone tocou e falei Meu, quem que tá ligando nessa hora da manhã? Eu acordei Que daí o Pedro já regala os olhos desse tamanho, sabe? Ele acorda cedo também Não, mas aí eu desliguei o celular, olhei pro lado O Pedro tava assim É, então Parecia um... Ele acorda cedo Ontem foi sábado O Rodrigo trabalhou O Pedro acordou seis e meia da manhã Até minha mãe dá risada Aí eu falei Ai Pedro, seis e meia da manhã? Porque na semana, ok Eu acordo cedo por causa do Eduardo Então ele tem o sono leve, ele acorda junto Só que ontem o Rodrigo acorda quatro e meia Aí sai cinco e pouco Ele ainda tá roncando Só que aí quando foi seis e meia Ele levantou Porque eu falei Eu nem vou levantar Ele não vai escutar barulho nenhum, né? E tipo Vai dormir até umas dez horas Que nada Seis e meia o bichinho tava de pé Mas aí é isso Ele puxou Eu sempre gostei de dormir bastante Mas ele puxou o Rodrigo O Rodrigo não dorme, sabe? Dorme, mas gosta de acordar cedo Não sei como que consegue Tá cheio o mercado, hein? Tá cheio mesmo Aí viemos aqui Pegar o arroz Que nós gostamos Que nós gostamos Que vende neste mercado Hoje a gente vai almoçar fora também Comprar bentô Na verdade Não, não A gente só vai comprar Mas assim, você não fez, né? Hoje ficou livre Apesar que ele tá fazendo Kibe, né amor? Já deixou o Kibe lá de molho Aí, gente Eu não sei se eu comentei No outro vídeo Mas acho que não Eu falei lá no Insta Hoje a nossa compra Tá sendo Patrocinada pelo app vizinho Olha aqui Que legal Aqui que eu já transferi Já tá na ativão No meu PC O app vizinho lá Tá pagando Pra gente assistir vídeo Aqui, ó Fora que ontem A gente já fez compra também Ontem foi 10 mil, né amor? 5 do Rodrigo 5 meu E hoje entrou mais isso aqui Então é bem legal Eu não vou ficar falando muito por aqui, né? Porque Não sei se pode, né? Mas qualquer coisa Vocês me chamam lá no Insta Que eu faço meu link Porque assim Você tem suas metas E ganha um dinheirinho Só que se você indica Que nem eu indico vocês E vocês entram Vocês ganham E eu também ganho E esse valor assim Mais alto Foi por indicação, né? O pessoal entrou Quem entrou Muito obrigada, né? Não sei nem se estão me assistindo Por aqui Porque eu fiz pelo Insta Mas se assistir Muito obrigada O pessoal ganhou E eu também ganhei Então Vim fazer minha compra 10 mais 12 Aí, ó 22 mil Compra da semana Tranquilamente E aí pode transferir Pra Tem o Pay Eu transferi pro Pay Pay, né? Mas tem até negócio da Amazon O que que é isso aí? Tortilla? Nossa, italiano de pizza Pode ter italiano? Será que é italiano? Não ou não? Acho que ele é frigideiro, ó Assim Vamos levar um Levo pra experimentar Deixa eu mostrar Ah, é Mas só não Não pode ter Tem que ser a primeira vez O acesso, hein? Porque se Se já teve Ou se tem Não vale Mas aí tem umas metas Bem simples, ó Você tem que fazer Shake em todo dia Enfim Bem facinho A telinha aqui, ó Como é? Aí a gente já vai pegar O arroz Aqui também Que acabou Ah, tem o pacote grande, ó Já levo esse aí É de 10 A gente gosta desse aqui Eu sempre mostro Pra vocês Eu já pego o maior E o nosso almoço também A gente vai pagar Com o Pay Pay Ai, tem que aproveitar, né? E aqui Gente Aqui no Japão Tem muita coisa De ponto Só que assim Às vezes você precisa Demora pra acumular, né? Então quando vê essas coisas Assim que são mais fáceis Ajuda demais O que que, gente? O óleo você pegou ontem, né? Ah, o óleo Tá na promoção, hein? Quem mora aqui perto Estamos em Amaya, ó 332 o óleo E é o grande Um litro e meio Um litro e meio Tá barato, hein? Ontem acabei não gravando Pra vocês A gente veio aqui Aí peguei óleo Pegamos mostarda Que é chupe Peguei O que que a gente comprou Ontem? A gente foi lá no mercado brasileiro Ah, não A maionese a gente É, a maionese a gente pegou aqui Tá mais barato também Aí nós fomos no brasileiro Pegando carne moída Peguei bife Trigo Ah, é, trigo Nem lembro mais Ah, eu sei que Eu tô ramos Os 10 mil Lá e aqui Então, assim Já não vou precisar Ir lá no No outro mercado Já peguei por aqui mesmo Aproveito os pontinhos Claro que não sou uma coca E tô vendo o pessoal Postar coca transparente Ontem eu olhei aqui Não tinha Deixa eu ver Se eu vou ter Deve ter no combine Tem lá A cerveja Pra quem gosta de uma cervejinha Deixa eu ver o valor A Corona 248 Fora o imposto, né 272 com imposto A Bud 217 Acelera aí, né Que a comida Ela já deve estar pronta Que coisinha crocante Um, né Isso é Obrigado. 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 Deixa eu ver. Quatro. Oito cento. Cinco mil. Dez quilos de arroz. Uma caixa de água. Obrigado. E umas coisinhas que o Roderick pegou. Só o arroz foi três mil e pouco. É que esse arroz é um pouco mais caro mesmo. É. Ah, é caro. Aqui é grande selecionado. Que é de... Local, né? Deixa eu mostrar outra coisa aqui pra vocês. Que o pessoal tá meio assim. É daquele aplicativo lá. Igual o da Shein, né? Ah, tá ganhando as coisas. Não sei o que. Porque aí saiu até um post lá no grupo das mamães. Mas assim, clicar, gente. Em qualquer link. Eu mesma não clico. Quando eu vejo que tem alguma promoção, alguma coisa. Eu vou atrás pra saber se realmente tem. Mesmo que tá indo em Hong Kong. Coloca o tradutor, sabe? Pra ver se realmente é verdade. Porque infelizmente tem muita coisa errada, né? Que o pessoal faz. É o que mais tem. E assim, eu falo que... Que é certo. Que, né? Que dá certo. Porque eu fiz e eu ganhei. Inclusive, hoje chegou, né? Um pacote lá com algumas coisas. Eu vou mostrar pra vocês quando eu chegar em casa. Então, o que que... Aqui é um... Aqui é o aplicativo, né? De compra, ó. Opa, deixa eu fechar aqui. E aí, o pessoal tá falando. Ah, mas é que tem um joguinho lá que você joga. E você sempre ganha o máximo. Mas o que que eles fazem? Não é que você já ganha. Eles deixam você com o máximo. Tipo assim, você tem que juntar cem moedinhas. Aí eles deixam você com noventa e oito. Pra forçar você a indicar, sabe? Tipo, deixa indicar, deixa indicar pra ganhar. Então, este que é o X da questão. E aí, como eu tenho o... É... Bastante... Assim, tô até com bastante seguidor, né? Lá no Insta. Tá com seis mil e pouco. O pessoal clicou bastante. Então, isso que fez eu ganhar. Porque eles querem pessoas baixando o app. Então, se você indica, mas tem pouca gente. O pessoal quase não clica. É mais difícil mesmo. Vai ficar só naquilo ali do noventa e oito. Aí vai pro noventa e nove. E acaba demorando mesmo. É... Aí aqui é tipo um joguinho, né? Tá vendo? Aí aqui, ó. Tem que ter uma contrapartida pra eles. Sim, com certeza. Realmente eles não vão dar nada de graça, né? Eles querem... Sei lá... Eles querem... Mas ganha, né? Não é útil. Mas ganha. Não é mentira. Tipo assim... Pelo que eu olhei aqui, quase duzentas pessoas clicaram no meu link. Então, eu ganhei trinta e três mil pra comprar. Tipo, duzentas pessoas. Se dessas duzentas pessoas... É... Sei lá quantas que compraram, né? Não sei. Isso eu também não fico sabendo. Mas já é um lucro pra eles. Inclusive, depois que eu ganhei esse valor, eles começaram a dificultar aqui nessa roleta. Entendeu? Só que eu só gasto o que eu ganho. Eu não gasto além disso. Aí vai de cada um, né? Aí que nem aqui, ó. Tá vendo? Tem essa roleta. Aí quando você chega no cem, você pode apertar o botão. Aí vai girar a roleta e você vai ganhar as moedas. Só que aqui, ó. Quando eu acertar... Quando eu conseguir cem moedas, eu ganho esses dezoito mil. Que provavelmente vai ser metade no cupom e metade em dinheiro mesmo, né? O cupom é tipo assim, você gasta cinco e ganha três. É... Os cupons eu não uso. Eu só uso o que é o dinheiro mesmo. Só que aqui, oitenta de cem, pra eu conseguir ganhar esses dezoito mil, muita gente tem que clicar. Então eu já não tô mais conseguindo. Porque o que eu divulguei lá, quem tinha que clicar, já clicou. Então tá difícil. Aí eu peguei e deixei. Agora eu tô esperando só as coisas chegarem. Mas não é mentira não. Só que assim, ajudou bastante. Eu falei pro Rodrigo, eu ia comprar roupa pro Pedro, já pro inverno. E eu vou economizar. Gente, agradece, né? Não vou mais comprar, gente. Agradece, né? Agradecemos demais. Então assim, vai lá no Insta, quem não segue, eu sempre posto as coisas lá. E eu não deixo só... Às vezes eu deixo só o link, aí depois eu acabo refazendo o Stories, né? Porque realmente só o link as pessoas... Tem gente que não clica, aí eu mesma não clico. Então eu fiz o vídeo, né? Com a minha carinha, mostrando, falando. Aí você clica, né? E segue. Tá tudo enrongou. Pode ser também que com o tempo eles cortem, né? Ah, com certeza, né? Vai cortar. Porque vai explodir de gastarem, né? Não, já tá difícil já pra conseguir. Tipo assim, já estão cortando, sabe? Tipo, eu acho que agora... É um site novo? É concorrente? É, concorrente da Shen. Da Shen, né? Então eles estão... Agora tipo assim, ah, essa menina já ganhou muito. Xangai não escolheu, João. Chegou, tá? Olha lá, Xangai. Na etiqueta. E é um material bom, né? Ele chegou, né? É, então tem roupa que o material é melhor, tem roupa que o material é mais simples, né? Acho que tem várias empresas, né? Que trabalham... É, fornecedores, né? Então depende do fornecedor. Mas, nossa, as roupinhas do Pedro... Não, tá bom pra caramba. Pra usar na creche, gente. Tá ótimo. Ainda assim, de graça. Eu ganhei, né? Nossa roupa do Pedro também, né? Sim. É, usei esses dias nele. Olha, bonitinho. Bem bonitinho. Pra criança perde, né? Praticamente... As roupas dele, praticamente, eu jogo fora. Porque eu não tenho nem condições de dar pras pessoas, sabe? É, que ela fica... O Pedro fica bem destruída. Fica. Destruída. Tipo, destruída mesmo. Rasga a calça no joelho. É, nem maldade nossa aqui. Manchado. Não dá. Eu tenho vergonha de dar roupa pras pessoas, assim... Sem condições. Aí ele vai pro lixo. Aí as que tá mais bonitinhas, aí eu dou. Mas é muito difícil. Se a pessoa fizer pro pano de chão, você fica feliz, né? Ai, tá aí no celular. Não, não tem condições. Mas, assim... Tomem, lógico, cuidado, né? Voltando ao assunto aí da segurança. Tem muito link, né? Falso, né? De golpe. Mas... Sim. Várias coisas relacionadas a isso. Então sempre pesquisem, né? Coloquem no tradutor pra ver o que que vocês estão apertando, né? Que nem essa pessoa que falou... Ah, descontou do meu PayPal. Pode ser que ela tenha clicado num link... Tira aqui agora. Errado, né? Meio de vinte. É meio errado aqui. Chegamos aqui no restaurante, no gringo. Então, assim... Pode ser que ela tenha clicado em algum link errado, né? Tipo... Que... Que não era mesmo do site. Ou pode ser que a pessoa fez a compra mesmo e não quis... E não colocou pra usar os bônus, né? Fiquei em japonês mesmo. Tudo enrangou. Eu gravei lá pra vocês porque já tava pronto. A gente só pegou e pagou. Aí essa semana era especial de feijoado. Não é toda semana não que tem. Aí como o Rodrigo gosta, quando tem ele compra. Arroz. Vem bem servido aqui, ó. Vinagrete, farofa. Aí pra... O meu peguei... Opa! Filé de frango. A farmejiana. Aí vem feijão. Tá bem servido aqui, ó. Os meninos também. Olha o tamanho do filé de frango. A gente gosta bastante. Aí você tem a opção de comer lá, né? Aí ele faz os bentô assim também. Ele vende marmita congelada. É... Bento congelado, né? Muito bom. Bom. Agora nós vamos comer. Depois eu vou comprar outras coisinhas e levo vocês. Itadakimasu! Com�� o chocolate novo. Não tem a banca. Acho que eles vão esperando chegar o inverno pra... Pra lançar, agora só estão lançando sorvete Vamos pegar algumas coisas aqui na farmácia É bom que aqui tem tudo Ah, vê se já tem aí uns legumes Que ainda precisa ir lá no mercado Tomate? Tomate Pepino, acho que tem um pacote Então, bom, a história não precisa que nós compramos ontem Ah, vou abrir mais Vamos lá, vamos lá Vamos lá Ah, chegou aqui, ó, de pêra É mais cara Bem gostoso, quem gosta de pêra De morango, limão Ah, falaram que tem de maracujá, será? Acho que tem de maracujá Mas não, eles lançam aperito sazonal Uma cestinha, vamos ver como que vai dar Aí, gente, na farmácia Aquela cestinha que eu mostrei pra vocês 2,517 Rodrigo parou aqui pra pegar dinheiro Que a gente vai abastecer o carro Vocês viram, né? Fiz a compra, mas é porque ontem eu gastei os 10 mil lá no outro mercado Mas vocês viram, 12 mil, ó Foi embora assim, igual água Fomos no mercado e almoçamos Lá no restaurante, comprei o bentô que vocês viram Dinheiro foi embora, acabou Aí eu tô... falei pro Rodrigo, almocei, tô passando mal Acho que é esse calor, sabe? Até que hoje não tá tanto sol, mas tá abafado Aí a gente fica meio que... sei lá, meio sonolento, né? Aí eu falei, ai, tô... Bom que vem uma chuvinha pra ver se dá uma refrescada É que às vezes chove e fica mais quente ainda Olha o tempo, tá? Tá bonito Tá fechado, mas tá... Tá um dia gostoso, assim, tirando esse abafado, né? Às vezes bate um ventinho e aí fica gostoso Mas eu tô meio estranha, tô... Não sei se é cor linda A gente dorme mais também e fica meio... Esquisita, né? Sei lá Bom, gente, estamos voltando pra casa Passamos na chateraise, né? Na doceria que eu sempre comento com vocês Peguei esse... Docinho aqui de uva Estamos na temporada de uva A vitrine estava linda Eu vou fazer um vídeo, vou deixar lá no Insta Segue a gente lá também E o Rodrigo pegou esse... Cheesecake, né? Cheesecake, o que que fala? Que é de queijo Aí... Peguei umas... Lá tem um sorvete, né? Tem um monte de coisa E já começou os negocinhos de Halloween Olha que bonitinho Peguei pras crianças também Esses dias... Não vou lembrar quem me perguntou Mas falou que precisava comprar um bolinho pro filho, né? Que ia fazer aniversário Aí quando a gente vai comprar o bolinho assim Que é só nós, né? Nós quatro Ou eu compro na chateraise Que é essa doceria Ou a gente pega o sorvete da Basque Ou... Que é bolo de sorvete, né? Lá na Basque E uma dessas doce É uma praticamente do lado da outra É bem pertinho Então fica aí a dica pra vocês Agora nós vamos embora Fiquei de mostrar as roupas pra vocês Mas eu faço em um próximo vídeo Espero que vocês tenham gostado aí De passar um pouquinho do domingo conosco E até a próxima Tchau, tchau